Fala galerinha! Beleza? Tudo bem com vocês? Pessoal, olha esse Super Nintendo preto aqui, ó Vamos fazer um vídeo de tentar recuperar esse Super Nintendo aqui, nosso amigo Rodrigo, tá? E se porventura você ainda não for inscrito no canal, se inscreva, deixa seu like Compartilha esse vídeo com os amigos e não se esqueça de deixar aquele comentário bacana aqui embaixo Pessoal, após a vinheta, a gente vai fazer de tudo pra esse videogame voltar a funcionar Tá travando, vamos fazer recap nele, fazer de geral nele, deixa ele funcionar perfeitamente E se você quer mandar um item aqui pra assistência ao Mundo de Neto, entre em contato pelo e-mail almundineto.gmail.com A gente pode conversar, fazer um preço bacana pra vocês, tá? Após a vinheta, vamos tentar recuperar esse Super Nintendo preto Vamos lá, pessoal! Galerinha, tô aqui com esse Super Nintendo preto do nosso amigo Rodrigo Pessoal, eu não vou negar, vou falar a verdade pra vocês, eu acho bem estranho Achei que foi muito bonito, mas é estranho pra gente ver um Super Nintendo preto, né? Um Super Nintendo preto a gente já pensa no Mega Drive Então aqui, esse game aqui é só pra gente fazer um recap Dar a geralzinha pra ele Pelo adesivo que tá embaixo, pessoal Pelo menos o adesivo é Playtronic Então deve ser uma placa mais moderna Pessoal, aqui só tem dois parafusos, eu tô olhando aqui Só tem dois parafusinhos só, Gamebit Então com bastante cuidado pra não riscar a pintura Tem um detalhezinho aqui já no cantinho, né? Então com bastante cuidado Vou no cantinho aqui É, você vê que pintaram até o botão degete Fizeram um serviço aqui Cara, não ficou feio o console não, tá? Ficou diferente Não vou negar pra vocês que é diferente Porque eu tô acostumado com o Super Nintendo cinza Cinza Nintendo, né? Já veio até o nome A gente assusta em verde e preto Mas, aparentemente, não ficou ruim não, tá? Então aqui, pessoal Vamos soltar aqui o console Olhando aqui, pessoal Foi feito o recap já nele, hein? Rodrigo tá reclamando da imagem A gente vai fazer um recap de novo A gente tira esse capacitor aqui Mas, olhando aqui Parece que já foi feito o recap nele Vou arcar de lado aqui Parece se tratar de um console Que já foi mexido, pessoal O Rodrigo pediu pra mim fazer o recap nos dois Você percebe aqui que é um console Que de fato, olha só Até o regulador de tensão já não é original, tá? Já foi colocado outro regulador aqui Mas, como ele pediu pra mim Eu vou trocar esses capacitores aqui Vou pôr tudo novo E você percebe Que é um console que foi bem mexido, tá? Vou mostrar pra vocês aqui Detalhes Tirar aqui o regulador O participador Ó Olha só como que foi soldado aqui O regulador de tensão Aqui embaixo também E aí, de fato, ele foi feito Todo o serviço Mas foi feito o serviço de porco, hein? Olha isso, pessoal Aí que eu falo, ó Vamos mostrar pra vocês o serviço que foi feito nesse console Legal Legal que a gente pode ter uma ideia De como são feitos os serviços Primeira coisa Aqui, queimou o fusível Vamos ver pra vocês verem aí, ó Colocou o filamento de fio Vamos resolver isso aqui Não pode ficar assim Aqui ele colocou o capacitor Olha o serviço aqui, pessoal Dá pra vocês verem Olha esse serviço aqui Olha esse capacitor aqui Olha esse serviço de capacitor Aqui ele rompeu trilha Vocês viram que ele rompeu trilha Ele puxou aqui, ó Vamos refazer esse serviço todo aqui Então vai dar trabalho Às vezes, pessoal É mais fácil Eu fazer Como você pegar um console Virgem Como ele vem original Do que pegar um console nesse estado aqui Que foi mexido Aqui foi mexido e feito besteira, ó Feito besteira aqui Então eu vou ter que olhar com calma A besteira que foi feita Se o cara conseguiu de fato Puxar do jeito certo aqui, pessoal Então vamos lá Primeira coisa que eu vou fazer É esse Nem pensar Pode ficar dessa forma aqui O fusível Fusível tem que ser fusível Vocês veem o vídeo Eu fazendo a questão do filamento Mas eu uso o filamento de fusível, pessoal Eu não uso filamento de fio Então Eu mostrei vocês no outro vídeo Eu comprei esses cristais Esses cristais, ó Eu comprei esses fusíveis compridos Por quê? Porque ele tem o filamento mais comprido Porém, ele é de 1,5 volts Pra quê? Pra poder fazer um negócio certinho aqui, pessoal Vamos aqui quebrar Esse fusível com cuidado Pra não machucar E não quebrar o filamento Aqui tá o filamento, pessoal Quase que eu perdi ele aqui Ele acabou indo pro fundo ali Vamos tirar esse Serviço que fizeram aqui, ó Isso aqui não existe, pessoal Olha só Isso aqui nem pensar Você não tá protegendo seu console em nada Você está deixando ele totalmente desprotegido, tá? Onde um console que ele é uma tecnologia mais antiga Ele não tem varistor Ele tem só fusível E você vem E... Coloca um futebol de fio, pessoal Daí o que acontece Você não vai ter proteção nenhuma No seu console Então eu faço aqui nem eu Neto, eu não quero pôr fuzil de vidro Que eu acho feio E o soquete Eu também acho horrível Vem aqui, pessoal Faz esse esqueminha aqui Que eu tô ensinando vocês, ó Se você quiser mandar pra cá Pra gente fazer um recap Eu troco o fuzil pra vocês Faço esse esquema aqui, ó Vai ficar bonitinho Quem olhar vai achar que ainda é original E ó Agora vamos aqui Estanhar novamente Esse recap, pessoal Vou ter que fazer com muita calma Imagina que o nosso amigo Rodrigo Não sabe que tá desse jeito Aqui o console, tá? Pronto, ó Já tá Agora tá protegido com o fuzível É o seguinte, tá? Pessoal, eu vou pausar o vídeo Eu vou tirar todos esses capacitores aqui Vou refazer o serviço certinho Que tem que ser feito E eu já volto pra mostrar pra vocês Como que é o serviço ideal Beleza? Galerinha Agora, ó Recabe bem feito, ó Tudo sucateado aqui, ó Tá muito mal feito Nossa, quem fez isso aqui Não sabia o que tava fazendo, tá? Deu bastante trabalho Vou limpar o slot aqui Com um pouco de cleaner Cara, deu trabalho demais Demais, demais, demais Quem pôs a mão aqui Fez uma besteira atrás da outra Mas tudo bem A gente resolveu aqui Vamos agora remontar o console E fazer uns testes com ele, tá? Então aqui eu vou pegar A pasta térmica Pra gente colocar atrás do regulador de tensão Pra prevenir aí o superaquecimento, né, pessoal? Isso é muito bacana de fazer Os capacitores, pessoal Que tava nessa placa Eles não tavam muito bons, não, viu? Não sei qual que era a procedência deles Não era uma boa procedência Eu medi todos aqui com Medidor aqui Todos dando bastante diferença Bastante fuga Então foi trocado Todos os capacitores aqui Que foram usados É isso que eu falo Muito cuidado Onde você compra Os componentes, pessoal Compre o componente em lugar De procedência Não adianta você comprar no Aliexpress Entendeu? Eu mesmo só compro o capacitor Em lugar Que eu falo pra você Que tem procedência Senão eu não compro E todos os capacitores Que eu coloco São medidos, tá? Pra ver se não tem variação Tem variação Às vezes vem novo De marca boa Vem com variação Eu descarto Eu não ponho Entendeu? Eu não tenho Porque é assim Só que é feito pra durar Então a gente tem que fazer O recap Pensando que o game Dure pelo menos uns 10, 15 anos Então a gente tem que fazer O negócio com bastante carinho E de qualidade Então aqui Vai remontar o console Vou montar na carcaça ali Tudo com bastante carinho Espera que fique bom, né? O Rodrigo vai relatando Que tá dando umas travadas Nele e tal Vamos ver se ele para de travar Se ele não para de travar É outra coisa Daí pode ser alguma coisa De processador Daí complica Tô sempre aí De prontidão pra vocês É mandar um console pra cá Faz pra vocês Que é uma boa carinha E você que são inscritos Sempre o preço diferenciado, tá? Eu não cobro a mesma coisa Pra quem Não é inscrito Pra quem é inscrito no canal Sempre o preço é mais barato Vou estar aqui no console Nós estamos remontando aqui O Super Nintendo Black Versão Black Essa aí é novidade pra mim, pessoal Eu nunca tinha visto o Super Nintendo Preto Pessoalmente Só em foto no Facebook No YouTube Em vídeo Mas nunca tinha visto ele pessoalmente Então vamos ver se ele ficou bom Então vamos ver se ele ficou bom Esse é um console muito mexido Muito fuçado Então vamos esperar Que ele fique 100% agora Feito o recap Foi feito agora tudo com muito carinho Focado no serviço Deixar ele 100% E vamos torcer pra ele ficar Uma joia aí agora, hein pessoal Uma pérola negra Vou fazer o seguinte agora Vamos lá comigo testar Ver se ele ficou bom Vamos lá, pessoal Galerinha, estamos de volta Com esse Super Nintendo preto É bem inusitado, né pessoal Ver um Super Nintendo preto Bem diferente, né Vamos aqui testar do lado Vamos desligar aqui o meu Super Nintendo Bem diferente, né pessoal Vamos pôr a fita aqui Será que ele vai funcionar, pessoal? Vamos ver Ó Do King Kong Que é um jogo pesado, hein Galerinha, se você não for no canal Se inscreva Deixa o seu like Compartilha esse vídeo com os amigos E não se esqueça Que comentário bacana aqui embaixo Tá pessoal Pessoal, olha lá Vamos Não, vamos Jogar Qualquer fase Que legal Vamos ver Vamos aumentar um pouquinho mais o volume Pra dar uma graça Ó galera Ficou muito bom o console Olha a imagem desse console Vocês viu que ele tinha vários problemas Até o fusível Ele não estava com o fusível correto Ele não estava com o fusível correto, né Ele estava com o filamento de fio Quero agradecer de novo Nosso amigo Rodrigo Pela confiança Rodrigo Muito obrigado, hein É, eu perdi o ovo É, eu perdi o ovo E aí E aí Isso aí, galerinha. Muito obrigado e falou, galerinha!